Música Hoje estou numa praça aqui na cidade de Olambra, num local verde, bonito, junto à natureza. Tinha até umas capivaras passeando por aqui. Estou aqui torcendo para não pegar nenhum carrapato, né? Mas, ao mesmo tempo, com prazer de estar em volta da natureza, de estar envolvido com ela. E com a minha consciência tranquila também, porque hoje o que eu pude dar de melhor para os meus amigos, para as pessoas a quais eu assisto, para as pessoas a quais eu amo, eu pude dar. Eu tentei criar um Deus e meu Deus virou destruição. Eu, quando olho no espelho hoje, eu olho para aquela pessoa que tentou tirar minha vida. Eu mesmo, com as minhas próprias mãos, tentei me matar. Tentei tirar minha vida achando que estava vivendo em abundância. E hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo a única pessoa responsável para o meu bem-estar, o bem-estar das pessoas que estão em minha volta e o bem-estar da minha família. Porque hoje eu tenho um Deus de verdade, um Deus forte, vibrante, que contagia, que eu consigo impressionar algumas pessoas para que venham seguir esse mesmo Deus que eu acredito. Tem um prazer maior que esse. Eu, como homem que já experimentei todos os prazeres que eu pude, nada é comparado com o que eu vivo hoje. Nada pode se espelhar nesse amor de Deus sobre a minha vida. E eu vi a transformação que ele também pode fazer na vida dos outros. Principalmente nas pessoas que eu mais amo hoje. De conquista, de vitória, de preocupação com a natureza, de preocupação com as coisas de Deus. Essa semana aconteceu aquela história dos dois meninos que entrou na escola, ceifando a vida de colegas, de crianças, professores. A vida não tem mais valor. Essas crianças nossas hoje, elas estão perdendo muito tempo em voltas de jogos, de computador, de jogos da informática. E fazendo uma lavagem cerebral onde tudo virou virtual. Nada mais é real. A vida, o ser humano, a vida que Deus deu, uma para cada um de nós, para a gente poder preservar, para a gente poder viver com abundância, não tem valor para o outro. Virou brincadeira. Eu sei que o mundo que meu avô, que meu pai, deixou para mim é um. O que eu estou fazendo com o mundo que eu vou deixar para os meus filhos, para o meu neto, que já é fato na minha vida? O que eu estou fazendo de melhor para esse mundo? Eu queria que vocês fizessem essa mesma pergunta para vocês. Qual o exemplo que vocês têm feito de melhor para deixar de herança para os de vocês? Para esse mundão de meu Deus. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.